No próximo capítulo da novela Carinha de Anjo. Dulce Maria fica revoltada ao ouvir, que Cecília vai embora amanhã. Gustavo fala para Cristovão, que Fátima, irmã de Cecília, avisou que a noviça vai embora amanhã. Cristovão diz para Gustavo ficar ao lado de Dulce, para ela conseguir superar essa perda. Dulce Maria está sozinha no jardim. Dulce Maria conversa com Tereza em seu sonho, e diz que está triste com o fato da irmã Cecília ir embora, e que fará algo, para ser expulsa do colégio, pois não quer ficar lá sem Cecília. Vitor diz para Solange, que só falta encontrar alguém, para trabalhar com ele no fó de truque. Nicole está tirando fotos. Nicole consegue dois ingressos para o sol sertanejo. Vitor pergunta para Estefania, se ela conhece alguém para trabalhar com ele. Estefania fala que teve uma ideia. Rosana e Juju encontram Nicole na loja de roupas. Nicole pedi desculpas para elas, deixando Rosana sem reação. Fabiana está dando aula de música. Cecília aparece e as crianças vão abraçar ela. Dulce fica distante. Cecília se despede das alunas do colégio. Estefania e Vitor conversam com Silvana sobre encontrar alguém para trabalhar com ele. Rosana e Juju encontram Inácio na rua. Inácio fala que vai com Zeca no sol. Juju fica brava por não ter conseguido o convite. Estefania e Vitor conversam com Gustavo, mas ele está pensativo. Na porta do quarto, Dulce observa Cecília. Dulce leva uma rosa branca para Cecília como despedida e revela, que ela fará algo muito feio para ser expulsa. A carinha de anjo, diz que quer ser transferida para o colégio aonde ela irá. Cecília tenta mudar a ideia de Dulce, mas sem sucesso. Nicole observa Inácio conversando com Juju e Rosana. Cecília pede para Dulce prometer, que não vai fazer nada para ser expulsa. Nicole conversa com Inácio, que conta que Zeca fará uma apresentação no Fodtruque. Silvana entrega os nomes de possíveis candidatos para trabalhar com Vitor. Silvana fala para Estefania, que está junto com Cristovão. Pascoal ensina Dulce a usar o extintor de incêndio. Dulce Maria entra na sala de Fabiana e observa o extintor de incêndio. Cristovão não gosta da mentira que Silvana inventou. Silvana avança em Cristovão, e o beija. Rosana mostra para os filhos, sua roupa para o sol. Pascoal avisa que vai recolher os extintores de incêndio. Fabiana está dando sua aula de música. Dulce Maria utiliza um extintor de incêndio, para simular que estava pegando fogo no colégio, e assim deixar todos do colégio em pânico para ser expulsa. Cecília está arrumando suas coisas com Fatima. As duas ouvem uma gritaria das crianças e correm para verificar. Dulce fica feliz por ter conseguido executar seu plano. Fabiana corre para buscar a madre, achando que está acontecendo um incêndio. Dulce fala para Cecília, que foi ela que fez a fumaça. Dulce diz que agora pode ser expulsa, e ir embora com Cecília. A madre verifica que não teve incêndio algum. Pascoal fala que a fumaça veio do extintor. Nicole avisa para sua mãe que o plano já está dando certo. Após ser pressionado pela madre, Pascoal fala que Dulce estava querendo aprender a mexer no extintor. Fabiana avisa Cecília que a madre já sabe, que Dulce está envolvida na confusão. Madre superiora chama Gustavo e tia Perucas até o colégio. Gustavo fala para Silvana avisar Estefania ir até o colégio. Fabiana aconselha Dulce e Maria a dizer, que usou a fumaça do extintor para espantar formigas. Dulce encontra Gustavo e Estefania na sala da madre. Fumaça do extintor.